O público que veio aí, agradecer a vocês da galera que eu convidei também, valeu! E é isso aí, o público que vai ser o nome da música! Vamos lá! O público que vai ser o nome da música! O público que vai ser o nome da música! O público que vai ser o nome da música! O público que vai ser o nome da música! O público que vai ser o nome da música! O público que vai ser o nome da música!